Projeto do Governo Federal do ano de 2011, através do Ministério das Cidades, em parceria com o município de Pontes Lacerda, a obra do Eco Parque ainda não foi concluída. De fato, a construção começou a ser executada somente em novembro de 2017, com previsão de entrega em abril de 2018. A obra orçada em R$ 355.852,93, assim definida a aplicação dos valores, R$ 141.919,25 destinado para a recuperação ambiental, e os R$ 213.933,68 para a construção do Eco Parque com a Praça Ecológica. No entanto, o Eco Parque ainda não foi oficialmente entregue pela construtora contratada. Enquanto isso, uma parcela da população já usufrui do espaço para a prática das caminhadas, enquanto outra prefere o ato de vandalismo. Isto porque lixeiras e bancos já foram destruídos. Diante dessa última situação, o Conselho de Segurança Pública decidiu abrir uma nova frente de trabalho aqui em Pontes Lacerda. Ajudar na fiscalização da qualidade das construções e porque uma obra, que deveria ser inaugurada em abril do ano passado, ainda não foi concluída. O presidente do Conselho, João Ramires, esteve no Eco Parque e ressaltou a preocupação com a referida obra. A gente está pretendendo fazer uma comissão, todos os membros conseguem, para a gente poder vistoriar, fiscalizar e olhar como estão as obras. Você vê aqui, esse é um Eco Parque, que era para ter sido já inaugurado desde o mês 4 de 2018, e está aí, um ano se passando, já estão depredando toda a parte de praça e nada foi feito. O pessoal não inaugurou e a gente não sabe quando vai ser inaugurado. A gente viu aqui a pista de pessoal de caminhada, eu acho que não é apropriado essa parte de brito. Então, no caso, a gente não está aqui querendo condenar A, B ou C, a gente está aqui vendo as coisas acontecendo. O que acontece? Você tem lá a parte que era para ser a lagoa, a gente viu que está um depósito de água parada ali. Aquilo serve para que aquela água parada? Então, aqui você não tem nem como regar essas plantas, onde é que tem um poço artesiano para poder se regar essas aves que foram plantadas aqui? Então, você tem que ver o seguinte, tem que ver a estrutura. E a estrutura não adianta só ser montar e inaugurar, você tem que dar suporte para ela continuar servindo para a população. Qual será o encaminhamento por parte do Conselho? A gente vai ter uma reunião agora na semana que vem, os conselheiros, para a gente poder já fazer uma reunião para ver quem vai ficar a cada parte responsável pela saúde, educação, para a gente poder ver essa parte, entendeu? Porque as obras têm dinheiro investido, dinheiro de todos nós, então a gente precisa ver se estão realmente sendo feitas e vai ter serventia para a população. Já o presidente da UNAC, Sebastião Santiago, pontuou que a cidade é carente de espaço de lazer e que o ecoparque já era aguardado há vários anos. Então, nós precisamos de área de lazer e esse ecoparque vem sendo esperado já desde a administração do Donizete, que tem essa área aqui, que vai ser ou não vai ser. E agora nós temos a oportunidade de presenciar a obra aqui já, em fase de conclusão, mas numa situação em que está recebendo muita reclamação dos moradores. Então, as pessoas têm questionado, já tem depredação, nós visualizamos as lixeiras quebradas, os bancos quebrados. Então, a gente fica preocupado com uma obra numa situação dessa, como o presidente do Conselho está aqui acompanhando, que viu que nem foi inaugurada ainda e já tem uma situação dessa. Então, a gente tem uma preocupação. Então, a gente gostaria aqui de uma resposta do poder público, se está ainda na mão do governo federal, se já foi transferido para o município, de qual será a forma de gestão dessa obra aqui e quem que pode responder aí por solucionar esses problemas que já aparecem aqui no ecoparque. Ou seja, enquanto não inaugurar, está mais para ecoporco do que ecoparque? Infelizmente, infelizmente. Nós temos, inclusive, uma questão preocupante ambiental aqui, que é a questão da nascente do córrego. Esse córrego, que muitas pessoas já falam que até morreu no município de Pontes de Lacerda, que é o córrego Marechal Rondon, e a nascente dele é aqui no ecoparque. E nós presenciamos ali a situação da represa, que ela está só com água de chuva empossada e até a própria saída da água do ecoparque que sai para a rua. Então, nós precisamos de respostas quanto a essa situação. Esse morador, que utiliza do espaço, pediu que fosse substituído o material da pista de caminhada. Ele acredita que a Brita poderá causar incidentes aos praticantes de caminhadas no local. No momento, rapaz, é a Brita. Porque essa Brita aqui, a tarde, quando a gente vai fazer caminhada, eu estou vindo caminhar aqui, eu trago meus filhos para cá. Tem bastante gente, entendeu? Mas a Brita, talvez a ideia fosse boa, mas na prática, no dia a dia, para quem está usufruindo, não é aquilo que a gente esperava. Talvez, se melhorar essa parte, aí a gente pode falar assim, não, ficou perfeito. Mas, por enquanto, a Brita está deixando a desejar, essa Brita solta aqui. Você sai de casa para uma área de lazer e pode voltar com o problema. Então, nessa parte aí, a única coisa que eu vejo que poderia ter sido melhorada era isso aí. Mas, no resto, a ideia foi boa, genial, entendeu? Mas a Brita em si é a única, assim, para mim, a não ser para as outras pessoas. Mas, eu conversando com outras pessoas também, que fazem caminhada, a única coisa que eles questionam é só isso mesmo. Poxa, um lugar, essa Brita aqui não podia ter sido uma outra coisa. Poxa, um lugar, essa Brita aqui não podia ter sido uma outra coisa.